Fala galera, hi guys! Então, vocês devem estar perguntando por que eu estou falando inglês agora? E eu tenho duas razões para isso. Na verdade, apenas uma razão. Mas, hoje é um dia muito especial. E isso é por duas razões. Primeiro de tudo, esse é o meu 300º vídeo. E é especial. Mas, principalmente, porque... Oh meu Deus, a luz é tão... É o meu dia de hoje! Feliz cumpleaños, Maya! Feliz cumpleaños, Maya! Feliz cumpleaños! Eu não sei como dizer isso em russo, não sei se é certo. Feliz aniversário em português. E agora eu vou para a gym. Para trabalhar um pouco. E eu não acho que vou fazer algo interessante hoje. Então... Talvez eu planejarei algo diferente. Vamos ver. Ok, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vim de volta da gym, foi muito difícil, eu morro, mas o melhor que aconteceu, porque agora quando eu estava vivendo, alguém outro veio, então eu não precisava abrir o ar-condicionador e a luz, o que é ótimo, eu amo quando isso aconteceu. Eu ouvi meu novo playlist, meu álbum branco, se fosse um álbum único, eu não sei como dizer isso, não importa, foi divertido, porque a última música que eu escutei foi Birthday, e hoje é meu álbum, por isso eu falo em inglês, eu diria isso em cada vídeo. Agora eu vou para a minha cama bem-deservada, e aí, eu queria dizer algo mais, mas agora eu diria isso, então eu vou pensar o que eu vou fazer para surpreender ela, eu ainda preciso gravar esse vídeo ontem, mas vai ser ótimo, eu tive algo de plano hoje, mas parece que não vai acontecer, mas eu não me importo, eu estou feliz, ok, é melhor se eu acelerar, porque eu acho que vai começar a rar, então, até a próxima. Ok, pessoal, voltamos, Maia, sim, eu precisava dizer o nome de novo, ok, talvez eu vou tentar mais uma vez, Maia, sim, ok, eu acho que isso vai funcionar, porque eu preciso colocar essa, como eu posso dizer, eu não sei falar inglês, essa corte parte do vídeo que eu estou fazendo para Maia, fazendo, f***, essa f***, e ok, quais são as notícias, eu estou applying for internship in a russian company here in Brazil, that's awesome, maybe it's not usually the time I'm using to learn Russian after all, ok, that's it, and I'm also watching Avatar right now, so, ok, bye, and, f***, I promised to speak in English, so now I have to finish the video like that, so I will try not to record that much, bye, ok. This part will be in the original video of the day, but it will also goes to my special video, so it's a little bit confusing, confusing, yes, and today's video is going to be very weird, but it's ok, start right now, ok, f***, what I wanted to say, and now people are sending me messages, just a second, rega, oh, I miss saying that, pa das de pajostas, my Russian, today is Maia's birthday, so I've made a compilation of our best moments in Israel, the time we spent together was amazing for me, she's now my best friend, and, yes, enjoy the video, Maia, happy birthday, Feliz cumpleaños, Zéi Anniversaire, Yomulada Tsameya, Zavrajdenya, I don't know if that's right in Russian, but, yes, watch the video and I hope we'll meet again soon, bye. Ok, guys, just coming back here really quickly to finish the video, I had a great Skype session with my friends Thiago and Garçon, and I think they will come back later, I'm playing Witcher 3, eh, that's right, which is great, yeah. Well, I'm also watching Avatar, the legend of Aang, oh my god, I can't speak English anymore, so, I will finish the video here, and leave you guys with the surprise for Maia, that she already saw, but it's, there's, there are more stuff and it's more special, so, bye. Fala, galera, como estão? Hoje é um dia muito especial, porque é o aniversário de... Maia, yes, ok, I think that will work. Today is Maia's birthday, so, I've made a compilation of our best moments in Israel, the time we spent together was amazing for me, she's now my best friend, and, yes, enjoy the video, Maia, happy birthday, Feliz cumpleaños, Zéi Anniversaire, Yomulada Tsameya, Zavrajdenya, I don't know if that's right in Russian, but, yes, watch the video and I hope we'll meet again soon, bye. I'm very concerned. I'm very concerned. I'm very concerned. I'm very concerned. Guys, this lead? And then you guys will follow my lead. Okay. Fala, galera. Fala, galera. Fala, galera. Fala, galera. Fala, galera. Fala, galera. Sexy. Ruben Sexy. Sexy pra cara. I was recording. So, let's go. Jovem Aniversário Jovem Aniversário